Que ambiente glorioso é esse gente? Oh meu Deus, nós precisamos nos acostumar com esse ambiente, senão você vai estranhar o céu. Tem gente querendo ir para o céu sem se acostumar com o céu aqui na terra. Nós precisamos nos acostumar com o ambiente celestial, para que quando chegamos lá, nós estejamos adaptados. Oh, que ambiente de glória é esse? Nesse ambiente você não vai olhar para o relógio, nesse ambiente você não vai pensar nas suas pernas que estão de pé. Ai, fiquei 40 minutos cantando, eu vou ficar duas horas aqui de pé ainda, desde o início até o final. Está tudo certo gente, amém? Mas olha que coisa gloriosa, nós estávamos aqui, acabamos de ler na verdade, Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o 17. E Jesus aqui, ele faz um questionamento, porque havia um boato de quem era Jesus. Isso me mostra que aquele povo estava envolvido em muitos sofismas, em muitas crenças, e eles criam na reencarnação. Até hoje tem disso, não tem? Então alguns diziam, ele é Elias, ele é Jeremias, ele é fulano, é beltrano. Mas aqueles que estavam próximos de Jesus, é notório que eles deveriam saber quem era Jesus, e por isso Jesus disse, E aí, vocês estão comigo, vocês quem dizem que eu sou? Então Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, eu amo ouvir essas coisas, não é um Deus morto, é um Deus vivo. O Deus que habita em você é um Deus vivo, amém? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então, ele diz isso, olha, isso não foi carne, não foi sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus, que te revelou essas coisas, e também eu digo a você Pedro, que sobre esta pedra, ou sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Jesus estava falando dele mesmo, porque ele é a rocha, ele é a pedra angular, e ele está dizendo, sobre esta pedra que sou eu, sobre esta rocha que sou eu, eu vou edificar a minha igreja. Agora, é interessante queridos, que Jesus estava dizendo aqui, é que sobre esta revelação que Pedro teve, que Pedro de fato teve uma revelação divina, e nesse momento Pedro nem era habitado pelo Espírito Santo ainda. Pense em um cabra ter uma revelação como essa, sem ser habitado pelo Espírito. Isso me mostra que eu e você podemos estar em níveis muito maiores. Amém? Ele teve essa revelação, de que de fato Cristo era o Filho de Deus, e que a igreja, ela seria estabelecida em cima desta revelação, e Jesus disse, eu edificarei. Jesus iria edificar. Sabemos que tem uma linha de crença, que crê que a igreja, que Pedro é o fundador da igreja, mas isso não é bíblico. Jesus disse, edificarei, falando dele mesmo, a minha igreja. Mas ele está falando de um futuro, edificarei, falo de coisas que estão por vir, porque até esse momento a igreja não havia sido estabelecida ainda. Haviam sinagogas, havia um grupo de pessoas que se reuniam para cultuar a Deus, mas a igreja de fato ainda não havia sido estabelecida, e ela foi estabelecida somente depois, na descida do Espírito Santo, lá em Pentecostes, em Atos capítulo 2, nasceu ali a primeira igreja. E que coisa gloriosa é que começou a acontecer a partir desse momento. Agora, veja bem, queridos, a igreja que foi estabelecida lá em Atos, após a descida do Espírito Santo, ela foi estabelecida com um propósito. A igreja, ela não veio sem propósito. Ela veio, ou ela foi estabelecida por Jesus com um propósito divino. Sabe que propósito é esse? O propósito é continuar a fazer as obras que Cristo fazia. Ele disse, eu irei para o Pai, mas eu vou enviar para vocês o Consolador, o Paracletos, o Espírito Santo, vocês não ficarão órfãos, ele habitará dentro de vocês, e vocês serão templos do Espírito Santo andando por sobre essa terra, e a união de vários templos do Espírito Santo vai formar a minha igreja. Eclésia, reunião de santos, a igreja não é parede, a igreja somos nós, reunidos. A igreja não é um indivíduo em casa, existe outra linha que diz, não, eu sou a igreja, você não é igreja coisa nenhuma se você estiver sozinho. Você só é igreja se você estiver em comunhão com o corpo de Cristo. Amém? Somos a igreja quando estamos em comunhão, estamos congregando, e de fato existe um ambiente espiritual muito mais favorável quando nós nos reunimos como igreja. mas a proposta de Deus para a igreja, ou de Jesus para a igreja, é continuar fazendo aquilo que Ele fazia, ou seja, agora Jesus age nessa terra por meio de mim e de você. Jesus age nessa terra por meio da igreja, é desta forma que Jesus age nessa terra, porque Ele é o cabeça e nós somos o que gente? Diga o corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Então muitas vezes nós temos uma mentalidade equivocada, achamos que Jesus vai sair do trono que Ele está assentado à destra do Pai, para vir aqui para a terra, fazer algo que é eu e você que temos que fazer. Não! O trabalho de Jesus agora, o ministério de Jesus agora, é um ministério celestial. Ele está assentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Intercedendo por quê? Para que eu e você tenhamos ousadia e intrepidez para fazer aquilo que Ele fazia aqui na terra. Porque somos o corpo dEle aqui, somos as mãos de Jesus, os pés de Jesus, os olhos de Jesus. Quando você está andando pelas ruas, é Jesus andando. A Bíblia diz que eu e você estamos revestidos de Cristo. Agora, veja bem queridos, se a igreja foi estabelecida com esse propósito, de continuar a fazer as obras que Cristo fazia, a minha pergunta é, o que era que Cristo fazia? A resposta talvez mais rasa seria, ah, milagres. Ele multiplicava pães e peixes, curava alguns cegos, surdos, mudos, coxos. Mas vamos ver o que a Bíblia diz? Atos capítulo 10, abra comigo. Atos capítulo 10, verso 38. Diz assim, diz que Deus ungiu, diga ungiu. Você vai entender porque eu pedi para você repetir isso. Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem. Diga fazendo o bem. É interessante que não diz fazendo o mal, diz fazendo o bem. Então, quando algo ruim acontecer, não acusa Jesus, não. Não é Jesus querendo tratar comigo. Você está comigo? O qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Quantos de vocês sabem que Deus também é com você? Que coisa gloriosa é essa? Jesus, ele foi ungido com o Espírito Santo e com o poder e por causa desta unção, ele estava habilitado a fazer o bem. Lá em João capítulo 1, diz que depois que João Batista batizou Jesus nas águas, o Espírito Santo, esse poder do Espírito Santo, veio sobre Jesus e foi visível em forma corpórea de pomba e a partir desse momento, Jesus começou a sua trajetória de milagres. Aos 30 anos, ele começou a fazer milagres. Desde que nasceu até os 30 anos, nem mão encravada foi curada pelo ministério de Jesus. Mas ele não deixou de ser filho de Deus por causa disso. Ele já nasceu sendo filho de Deus. Mas ele se tornou habilitado a operar sinais e maravilhas por causa do poder que veio sobre ele. E com esta unção que veio sobre ele, então ele começou a sua trajetória de milagres. Agora, a minha pergunta é, quantos de vocês desejam ser ungidos com o mesmo Espírito Santo e com o mesmo poder que Jesus foi ungido naquele dia? Só três. Somos a igreja. O corpo de Cristo. Jesus foi ungido para fazer o bem, curar e libertar. Ou seja, isso me mostra que a mesma unção que estava sobre ele, se estivesse sobre nós, estamos habilitados a fazer ao bem, a impor as mãos sobre os doentes, a libertar os cativos. Quantos desejam a mesma unção que estava sobre Jesus? Aleluia. Agora, a minha pergunta é, quando eu pergunto não é para você responder, você já sabe disso. É só para você fazer uma análise interior. Qual é o propósito desse desejo? De você querer ter a mesma unção que Jesus tinha. Porque ele foi ungido e começou a operar. Ele foi ungido e começou a sua trajetória de milagres. Qual é o propósito que eu e você temos em desejar ter a mesma unção que ele tinha? Eu vou explicar algo para você. A palavra ungido tem muitas definições. Mas eu estava estudando essa palavra e hoje veio uma clareza ao meu coração. E uma das definições da palavra ungido também significa, entre outras, olha isso. A palavra ungido significa revestimento de poder para realizar uma missão divina. Ungido significa um revestimento de poder para um propósito. Que propósito é esse? Uma missão divina. Ou seja, se eu desejo ter a mesma unção que estava sobre Jesus, é fato que há uma diferença. E nele estava sem medida. E nós é por medida. Mas deixe-me dizer algo para você. A unção que operou em Jesus, ela está disponível no corpo. Amém? Agora, veja bem. Esta unção, ela nada mais, nada menos é do que um revestimento de poder para realizar uma missão divina. Ou seja, a unção vem para fazer algo que é interesse de Deus. Amém? Aleluia. Agora, veja bem. Isso me mostra que esta unção, ela tem um propósito. Que é nos capacitar a fazer as mesmas obras que Jesus. Este é o propósito da igreja. Fazer as obras que Jesus fazia. Este é o propósito da unção sobre a igreja, sobre os filhos de Deus. Fazer as mesmas obras que Jesus fazia. Talvez você diga, mas pastor, lá em João 14 está dizendo que não é só as mesmas, ainda são obras maiores. Quem se alegra com isso? Mas sabe de uma coisa? Nós só estaremos habilitados a fazer as obras maiores se antes fizermos as mesmas. Tem gente querendo fazer obra maior e não faz as mesmas. Jesus, ele se movia em amor, em compaixão, em fé. O que norteava a caminhada de Jesus era isso. Jesus, ele se movia em compaixão. E a Bíblia diz, e ele teve compaixão. E aquela pessoa recebeu a oração e foi curada. Recebeu a imposição de mãos e foi curada. Sabe o que tem que faltar no nosso meio? Compaixão. Sabe que a compaixão é pesar pela miséria que o outro está passando. Isso é compaixão. É você se identificar com o outro. O outro está passando um perrengue e você se identifica com ele. Você foi movido por compaixão. E a fé, queridos, ela vai operar por meio do amor, da compaixão. Quando você se identifica, você liberou o canal para a fé operar. Isso explica porque muitas vezes as coisas não acontecem no meio da igreja. Agora, veja bem, queridos. Obras maiores estão disponíveis para nós. Mas vamos começar primeiro fazendo as mesmas? Vamos começar a andar em amor. Vamos começar a andar em compaixão. Amém? Vamos começar a andar em fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Aleluia. Agora, o nosso referencial é Jesus. O seu referencial, queridos, muitas vezes, até você olha para mim e pode dizer, não, eu quero ser como o pastor Silva. Isso, de certa forma, não é ruim. Mas é melhor você ser como Jesus. Paulo disse ser de meus imitadores como eu sou dele. O nosso referencial de fé é Jesus Cristo. Não é o apóstolo fulano de tal, não é o profeta fulano de tal, e nem é o pastor Silva. É Jesus. Se eu fizer o que Jesus faz, você pode me imitar. Se eu não fizer, foge. Vaza daqui. Amém? Se você perceber que eu estou fazendo qualquer coisa que é contrário à Escritura, você, eu de antemão já dou o meu apoio. Vaza fora daqui. Amém? Jesus é o nosso referencial. A Bíblia diz em Hebreus 1, 3 que ele era a expressão exata de Deus. Ou seja, o que é que Hebreus está dizendo? Que Jesus, tudo aquilo que ele fazia, expressava o caráter de Deus. Ou seja, Jesus era a expressão manifestada de Deus na terra. Se entende isso? Jesus era a expressão de Deus manifestada nessa terra. Tudo que ele fazia, tudo que ele falava, expressava o caráter de Deus. E é por isso que Jesus andou fazendo o bem. Porque Deus só sabe fazer o bem. Amém? Agora, veja bem, isso era tão forte na vida de Jesus, essa maneira de agir, de conduzir a sua vida, expressando quem Deus era na vida dele, que até mesmo um alto religioso da época, um líder religioso da época chamado Nicodemus, ele veio ter com Jesus de noite e sabe o que Nicodemus disse? Ele disse, olha, nós sabemos que você veio de Deus. Ele disse que ele sabia e os outros líderes religiosos também sabiam. Nós sabemos que você veio de Deus porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus não for contigo. Perceba que Jesus, ele não fazia força para mostrar aquilo que era. O que ele era, mostrava aquilo que ele era. Você está entendendo como é simples? É por isso que muitas vezes, quando a pessoa quer se mostrar aquilo que é, ela só está provando que não é. Porque quem se esforça para mostrar o que é, é porque não é. Eu não sei nem porque eu falei isso, alguém precisava ouvir. Amém? Nicodemus disse, nós sabemos que você veio de Deus, porque ninguém faz o que você faz se Deus não for contigo. Agora, lembre-se que Jesus agora não está mais, ele está em espírito aqui, mas ele não está aqui. Ele está sentado à destra do Pai. O seu espírito está em nós. Jesus está presente por meio do seu espírito. Ou você já viu Jesus sentado ao seu lado? Pessoas até têm visões de Jesus, isso não é errado. Mas Jesus está aqui, em espírito. Nós fomos ungidos com o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Cristo habita em nós. Amém? Agora, veja bem, queridos. Hoje é uma noite de perguntas, e perguntas é para que você pergunte para você mesmo. Amém? Olha só. Sabemos que aqueles líderes religiosos sabiam quem Jesus era. Sabiam que ele veio de Deus. Porque aquilo que ele fazia expressava o caráter de Deus. Expressava a vontade de Deus. A minha pergunta é, nessa noite, as pessoas do seu círculo de relacionamento, elas poderiam dizer, a seu respeito, eu sei que você é um homem de Deus. Eu sei que você é uma mulher de Deus. As pessoas que convivem com você, no seu trabalho, no seu cotidiano, no seu círculo de amizades, no seu círculo profissional. Essas pessoas, ao olharem para você, elas poderiam dizer, sem sombra de dúvida, eu sei que você é uma mulher de Deus. Eu sei que você é um homem de Deus. Porque você é diferente. Você não é igual aos outros. Existe algo diferente em você. Eu sei que você é alguém muito de Deus. Amém? Será que isso é uma realidade na sua vida? Se não é, nós vamos trabalhar para ser. Essa é a minha proposta nessa noite. A proposta dessa mensagem é isso. Temos um propósito enquanto indivíduos e um propósito enquanto igreja. Amém? E o nosso propósito enquanto indivíduos é sermos Jesus na vida das pessoas. Amém? Elas precisam ver em nós o Deus manifestado nessa terra. Amém? Aleluia. Sabe, queridos? Olha só. Francisco de Assis, ele disse uma frase bem interessante, é bem conhecida a nossa. Ele disse o seguinte. Pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário for, use palavras. Perceba que ele não disse, ó, pregue com palavras o tempo todo. O que ele estava dizendo é, viva de uma forma que a sua vida pregue. E se for necessário, as suas palavras testificarão aquilo que você já está vivendo. Era isso que Francisco de Assis estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer nada mais, nada menos que a nossa vida, ela deve ser um portfólio do evangelho, da proposta do evangelho. Sabe o que é um portfólio? Você abre e você vê a proposta. Abre e você vê a proposta. Você está disposto a abrir a sua vida e mostrar a proposta do céu? Amém? 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 Veja bem, queridos. Eu estou falando de um propósito como indivíduos, como crentes que somos. A Bíblia diz que o nosso propósito como indivíduos é sermos uma carta viva, escrita por Deus, mas lida pelos homens. Deus, por meio do seu Espírito, escreve. Os homens lerão as nossas atitudes. Amém? Olha só, queridos. Hoje eu estou trazendo algumas frases aqui, mas é interessante isso, porque nós olhamos aqui na Bíblia e nós percebemos que isso que eu estou falando, de sermos carta viva, está aqui. Não é uma invencionice minha. Está na Bíblia. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versos 2 e 3, diz que nós devemos ser a carta de Cristo, escrita por Deus. Carta de Cristo, escrita por Deus. Deixe-me explicar o que isso significa. A carta de Cristo, escrita por Deus. Naquela época, onde essa carta foi escrita, era uma época onde haviam tantas coisas erradas acontecendo, tantos falsos líderes se levantando para ir pregar nas sinagogas, que eles criaram um critério, só receberemos alguém para compartilhar a palavra se ele trouxer uma carta, indicando de onde ele veio e alguém respaldando aquilo que ele vai falar. Você está entendendo isso? E então aquela pessoa, aquele líder, aquele ministro, ele levava a carta e ele tinha um respaldo de alguém que estava por trás. E sabe o que Paulo disse? A minha carta são vocês. O que Deus fez na vida de vocês, representa o ministério que eu estou servindo. Eu não preciso de um papel. Eu preciso que vocês vivam aquilo que eu ensinei. E a vida de vocês vai abrir as portas da pregação. E por isso ele disse, vocês são a minha carta. Agora, veja bem queridos. Nós precisamos, muitas vezes, fazer uma pergunta para nós mesmos. Nós perguntamos tanto para os outros, perguntamos para Deus, mas a melhor maneira de a gente se consertar é fazer uma pergunta para nós mesmos. Nem para os outros, nem para Deus, para você mesmo. E você vai perceber que as respostas estão dentro de você. Precisamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Que tipo de leitura as pessoas estão fazendo da minha vida? Qual é a leitura que as pessoas do meu círculo de amizade estão fazendo da minha vida? Mude, eu já falei essa frase há um tempo atrás aqui, vou repetir para você de novo. Ele disse o seguinte, de cada 100 homens, um lerá a Bíblia e os outros 99 lerão a sua vida. De cada 100 pessoas que estão lá fora, que não conhecem a Jesus, uma delas, ela vai tomar a iniciativa de ler a Bíblia para conhecer Jesus. As outras 99 vão conhecer Jesus através da sua vida. Amém? Pelo menos deve ser assim. Elas conhecerão Jesus através da sua postura e da sua atitude. Eu estou falando do propósito enquanto cristãos, crentes que somos. Amém? Agora, é interessante que ele diz que lá em Atos capítulo 11, versículo 26, você não precisa abrir. Quando eu pedir, você pode abrir. Não é pecado, mas é porque eu quero caminhar na mensagem aqui, nós vamos chegar em um bom lugar. Mas em Atos 11, 26, diz que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Olha que coisa interessante. A Bíblia ainda deixa claro isso, que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Ou seja, pela primeira vez a vida deles estava refletindo o Cristo que eles pregavam. Está entendendo isso? Ei, eles são crentes. Não, aliás, são cristãos. Pela primeira vez os discípulos foram identificados. Ei, eles só podem ser cristãos. Mas por quê? Porque eles falam como Cristo. Eles agem como Cristo. Eles andam por sobre essa terra como Cristo. Eles só podem ser cristãos. Amém? Aí eu sou o evangélico. Só não pago as contas. Sabe de uma coisa? Ser cristão é ter a vida de Cristo manifestada nessa terra. Eu estou com cara de bravo. Eu não posso nem me esconder atrás do púlpito. Não sei por que eu troquei de púlpito, gente. O outro dá para me esconder atrás se as pedradas viessem. Não dá, não. Mas eu ataco aqui com o meu escudo. Vai dar tudo certo. Olha só, gente. Deixa eu me dizer algo para você. Nós estamos falando aqui sobre ter um estilo de vida que reflita o Cristo que nós pregamos. E de fato, esse é o nosso propósito enquanto cristãos. Sermos uma carta viva de Cristo nessa terra. Uma carta de recomendação de Cristo nessa terra. Amém? Elas verão e elas vão querer saber. O que é que você tem? Você é diferente. Eu vejo uma aura em você. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi várias. Eu vejo uma aura. Parece um anjo, né? Uma aura. Não? Tem uma luz em você. Uma energia positiva em você. Deixa que fale o que quiserem. Nós sabemos o que é isso. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos? É interessante que eu estou falando aqui do propósito enquanto cristãos. Nós precisamos que de assumir essa postura. Nós não temos mais tempo para perder com firula gospel. Amém, queridos? Não temos mais tempo para perder com... Agora a onda fala mimimi, né? É isso? É isso? É isso estranho aí. Não temos mais tempo para perder com isso. Ei. Apelo do seu pastor. Seja um crente de fato. Amém. Que as pessoas olhem para mim e para você e digam... Verdadeiramente esses são cristãos. Aleluia. Verdadeiramente esses... Eles carregam algo diferente neles. Verdadeiramente esses têm algo que nós não estamos conseguindo ver por aí. Eu acho que eles são crentes mesmo. Amém. Sabe, queridos? Tem muito crente do Paraguai. Com todo respeito aos nossos irmãos. Irmanos. Mas tem muito crente falsificado. A aparência parece original. Mas com o passar do tempo. Acaba dando problema. Chegou o tempo de nós assumirmos a nossa identidade de crente. O sangue pode dar na canela. Mas você não abre a boca para mentira. O sangue pode dar na canela. Mas você não tira proveito de coisas que não são suas. Amém. Você não se vende por propostas de satanás. Ah, mas não é de satanás. É de uma pessoa usada por satanás. Para ter tirado o foco. Chegou o tempo de nós nos vestirmos com a identidade de Cristo. Amém. Mas é fato que também temos um propósito enquanto igreja. Amém. Olha só, queridos. Hoje. Hoje, infelizmente. Grande parte dos crentes, eles perderam o propósito principal de ir à igreja. Eles vão por uma questão de religião. Eles se sentem aliviados. Cumpri o meu papel. Fui no culto de domingo. Você vai rindo. Mas essa é a realidade da maioria dos crentes. É com pesar no meu coração que eu falo essas coisas. É com... Eu sinto a dor do coração de Deus em falar essas coisas. Mas esta é a realidade da maioria dos crentes. Eu vou no culto de domingo e eu estou em paz com Deus. Sabe de uma coisa? Deus não deixa de ser Deus porque você não vem no culto. Mas você deixa de ser crente se você não vem no culto. Porque esse é o lugar onde nós nos alimentamos com a palavra que é vida. É espírito e vida. E quanto menos você come, mais fraco você se torna. Você gosta de comer aquela picanha, não gosta? Mas deixa eu me dizer algo para você, queridos. Não existe alimento mais nutritivo do que a palavra de Deus. Te mantém de pé, te mantém forte. As circunstâncias da vida não te passam rasteira. Amém? Aleluia. Mas infelizmente muitos crentes perderam esse propósito principal. Não sabem nem porque vão à igreja ou vão com a motivação errada. Sabe de uma coisa, queridos? A maioria das pessoas que vão à igreja, a maioria delas. Elas só vão porque elas estão enfrentando algum problema, queridos. Algum problema financeiro, algum problema físico, algum problema espiritual. Não estou falando desta igreja. Estou falando da maioria das pessoas que frequentam as igrejas evangélicas. Elas só vão porque estão com problema. Muitas igrejas, talvez ficaria mais fácil se elas mudassem a placa. Corpo de bombeiro góspel. A casa está pegando fogo. Aí vem para a igreja. As finanças estão todas atrapalhadas. E vem para a igreja. Igreja não é corpo de bombeiro, queridos. A igreja não é postão 24 horas. Que você vai só quando não aguenta mais. A igreja é o lugar onde você fica fortalecido na palavra de Deus. Em comunhão com os seus irmãos. E quando o diabo tentar atacar você. Você está tão firme, mas tão firme. Que ele não vai dar conta. Porque você vai estar convicto de que o maior habita em você. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos. Mas a grande massa que vai para as igrejas evangélicas. É essa. Por causa de algum problema. Ou seja, elas vão para receber algo. Apenas pense no que eu estou falando. Reflita no que eu estou falando. Porque se você é um desses. Esse é o chamado de Deus para você subir de nível. Sair do raso. Amém. Vão para a igreja para receber algo. Mas, queridos. O nosso propósito principal de ir para a igreja. É para oferecer algo. Não é para receber. Eu quero que você entenda isso. Que isso seja a revelação do seu coração. O nosso propósito de ir para a igreja. O principal propósito. Não é ir receber. Eu vou para a igreja para receber a minha bênção. Queridos. Você já recebeu. Só não sabe. Porque a Bíblia diz. Que nós já fomos abençoados. Com toda a sorte de bênçãos espirituais. Aí você veio para a igreja para quê? Para descobrir. Porque a palavra vai revelar o que já é seu. Você consegue perceber a inversão? Eu vou para receber a minha bênção. Não. Eu vou para descobrir aquilo que me pertence. Eu vou para oferecer ao Senhor o meu melhor. Eu vou para oferecer a Ele. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Queridos. Lá no Velho Testamento. Aqueles que iam para a igreja. Aliás, igreja não. Para os encontros. Para a sinagoga. Para o templo. Eles iam levando algo. E aqueles que tinham menos condições. Levavam um pombo. Eles já estavam impregnados neles. Essa ideia. Não. Eu vou para oferecer algo ao Senhor. Mas Deus não quer pombo, nem porco, nem boi, nem ovelha. Deus quer você. Inteiro. Para Ele. Inteiro. Amém? É isso que Deus deseja, queridos. Agora, veja bem. O correto descobrimos, então, que é ir para a igreja. Não para ter algo. Para receber algo. Mas Deus é tão bom que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando nós buscamos Ele porque o amamos, nós não voltamos de mãos vazias. Ei, ninguém consegue vencer Deus no quesito dá. Ah, eu dou tudo. Tudo que você der, não chega nem perto daquilo que Deus deu. Você pode ser um doador profissional. PHD em doar. Mesmo assim, você não vai conseguir vencer Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele te amou tanto que Ele deu o melhor que Ele tinha. Amém? Ninguém vence Deus. E Deus é sábio. E Ele diz que é melhor dar do que receber. Pensa comigo. As pessoas vêm para a igreja para receber, mas a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Eu não estou falando de dinheiro aqui. Eu estou falando de você doar a sua vida, o seu coração. Vim para a igreja com essa intenção no seu coração. Amém? É oferecer a Ele uma vida de adoração, uma vida de santidade, uma vida rendida a Ele, queridos. É isso que Deus deseja. Deus quer que você se renda a Ele. Então, nós vamos desfrutar de um avivamento tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que as pessoas entrarão por aqui doentes e elas serão curadas quando botarem o pé aqui dentro por causa da unção disponível nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. Sabe, queridos. Olha só, queridos, a inversão. As pessoas vêm para a igreja para ter algo. Mas a proposta de Deus é irmos para a igreja para ser algo. Deus quer que você seja algo. Deixe-me explicar isso para você. É comum algumas pessoas, elas fazerem uma oração bem curtinha antes de vir para o culto. Mais ou menos assim. Senhor, usa alguém para falar comigo, Senhor. Você nunca fez isso. Vai rindo e olha para frente e não vou achar que é você. Oh, Senhor. Aleluia. Usa o pastor. Usa alguém. Faz alguma coisa. Usa um jumento. Não, jumento não pode usar porque não entra aqui na igreja. Usa uma mula. Sabe o que? Até a mula falou com o balaão. Eu espero que você não seja no nível de balaão que Deus tem que usar uma mula. Deixa Deus usar seu pastor que é melhor. Amém. Mas muitos, eles fazem essa oração, Senhor. Usa alguém para falar comigo. Sabe de uma coisa? Essa é a oração típica do imaturo. Desculpa se você já fez isso. Eu já fiz. Levantar os pés. As mãos. Senhor, por favor. Sabe de uma coisa? Por que eu estou falando que essa é a oração típica do imaturo? Porque um crente maduro, ele oraria dessa forma. Senhor, me usa para que eu possa ser uma benção na vida de alguém. Você consegue discernir a diferença entre as duas? Senhor, levanta alguém para falar comigo. Imaturo. Senhor, me usa para ser uma benção na vida de alguém. Maduro. Então você decide para que lado você vai. Amém. E a Bíblia diz, não sejam como meninos. Porque quando eu era criança, eu agia como criança, pensava como criança, falava como criança, mas eu deixei de ser criança. Eu continuo pequeno, mas deixei de ser criança. Amém. Agora, é fato que muitos não oram dessa forma, sabe por quê? Têm medo que Deus fale mesmo. Ah, eu não vou orar para Deus, me usar para ser benção na vida de alguém. Vai que Deus fala. Vai que Deus fala para mim dar algo para alguém. Vai que Deus fala para mim pagar o rema para alguém. Você quer que uma mula fale ou seu pastor fale? Acho que é muito melhor seu pastor falar. Amém. Sabe de uma coisa, queridos? Nós precisamos parar de sermos egoístas. Esperando que as pessoas façam algo por nós. Comece a fazer algo pelas pessoas e você vai ver a sua sorte ser mudada. Jó teve a sua sorte mudada quando ele tirou os olhos dele e começou a olhar para as pessoas, para a necessidade das pessoas e começou a se mover em favor delas. E então a sorte dele foi mudada. Amém. Aleluia. Ô glória. Agora, queridos. Infelizmente, nós estamos vivendo esse tipo de evangelho. Não estou de nós aqui. Quando falo nós, é no contexto geral. E alguns de nós podem estar aqui mesmo. E é por isso que essa palavra é hoje. Muitas vezes nós estamos vivendo esse evangelho egoísta. E muitas vezes é ensinado por aí. Venha para a igreja tal e você vai ter a benção de fulano de tal. Venha e você vai ter. Agora, pense na superficialidade do evangelho. O evangelho não é isso. O evangelho não é venha e você vai ter. O verdadeiro evangelho é venha e você vai ser. Vai ser o quê? Vai ser o que o seu irmão precisa. Vai ser o que a sua esposa precisa. Vai ser o que o seu marido precisa. Você vai ser o que os seus patrões precisam. Você vai ser o que essa sociedade precisa. Venha e o agir de Deus na sua vida vai fazer você ser o que você deve ser. O que você nasceu para ser. Isso é evangelho. Você consegue perceber a deturpação do evangelho que está por aí? Venha para este lugar, porque aqui Deus está nesse lugar. É mesmo? Então Deus deixou de ser onipresente, porque só está lá. Você está comigo? Sabe de uma coisa, queridos? Nos abençoar mutuamente. Esse deveria ser o nosso segundo principal motivo de vir para a igreja. O primeiro eu já falei. E ir para adorá-lo. Para amá-lo. Para servi-lo. Para dar a ele o nosso melhor. Um sacrifício vivo, santo e agradável. O segundo principal propósito deveria ser nos abençoar mutuamente. Atos capítulo 2. Abra sua bíblia. Versículo 44 e 45. Eu estou falando agora do nosso propósito enquanto igreja. Eu comecei falando do nosso propósito enquanto cristãos. Enquanto indivíduos, crentes que somos. Amém? Aqui está falando. No versículo 44 e 45 do capítulo 2 de Atos. Diz assim. Todos os que criam estavam unidos. Perceba que ele não está falando todos os incrédulos. Ele está falando todos os crentes. Todos os que criam estavam unidos. E tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens. E os repartiam por todos. Segundo a necessidade de cada um. Para um pouquinho. Olha para cá. Talvez você diga. Não. O pastor está me incentivando a vender minha casa. E dar o dinheiro para os irmãos. Não. Não estou falando disso não, querido. Eu sei. Que. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou incentivando. Ah. Já sei. Vou vender meu carro. Vou dar tudo de oferta na igreja. Vou distribuir o dinheiro para os irmãos. Não. Talvez isso seja muito difícil para você. Mas é muito mais fácil você abrir seu armário. E ver o que tem lá. E botar naquele carrinho. E vai abençoar outras famílias. Sabe de uma coisa, queridos? Muitas vezes eu me entristeço. Quando eu vejo aqui a gravação do Verbo News. Dizendo. Ai. Traga alimento para a ação social. Aí eu olho lá. Tem um pacote de arroz. Só. A Bíblia diz que melhor é dar do que... Você não precisa vender seu carro em sua casa. Para dar o dinheiro na igreja. Ou distribuir para os irmãos. Você só precisa passar no seu armário antes de vir para a igreja. Passe no seu guarda-roupas. Ei. Uma roupa que você não usa há mais de um ano. Ela não serve mais para você dor. E alguém está precisando dela. Não é mais sua. E você nem sabe. Precisa descobrir. Amém? Então, queridos. Seja esse. Esse que tem um coração voluntário. Um coração que está disposto a suprir as necessidades dos outros com aquilo que você tem. Queridos. Deus vai se manifestar nessa terra através da sua vida. Você é a expressão de Deus nessa terra. Deus se manifesta nessa terra através de seus filhos. Amém? É interessante que a Bíblia manda fugir da avareza. Ela está dizendo que a avareza é pior do que o diabo. Tem crente fugindo do diabo sendo amigo da avareza. Mas a Bíblia diz, enfrente o diabo, resista ao diabo. Mas foge da avareza. Sabe por quê? Porque a avareza é pior que o diabo. Você está comigo? Eu os amei em murchar agora. Sabe de uma coisa, queridos? Isso é ser igreja. Isso que nós acabamos de ler. Sabe o que de fato é ser igreja? Ser igreja é quando a dor do outro passa a ser a minha dor. Ser igreja, queridos. É quando você é participante daquilo que o outro está vivendo. A palavra comunhão não é fazer lanche após o culto. A palavra comunhão é coinonia. Que significa você partilhar das necessidades do outro com você mesmo. Ser aquele que vai ser um socorro na vida do outro. Isso é comunhão, queridos. Vamos ter uma comunhão depois do culto comendo cachorro quente. Aí você paga o seu e o seu irmão está do seu lado conversando comigo. Não tem um real no bolso para comer. E você fica batendo papo com ele, cuspindo o olho de cachorro quente na cara dele. E não se coloca depois do seu irmão. Você quer? Eu pago um. Isso é comunhão. Isso é entretenimento gospel. Isso não é comunhão. Vamos parar de frescura, queridos. Eu não quero isso aqui na igreja. Se isso não serve para você, querido. Eu não vou te convidar a sair porque eu não posso fazer isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Ou você é crente e fica. Ou você é meia boca e vaza. Porque você não vai suportar. Eu não vou te convidar a sair, não. Eu não tenho autoridade para fazer isso. A igreja não é minha? Você está comigo? Mas aqui é um lugar de crentes de fato. Amém? Oh, aleluia. É isso mesmo, queridos. Sabe, queridos. Eu fiquei tão feliz. Estava conversando com uma professora do Remo no ano passado. Num outro lugar. Eu estava ensinando um ano e ela outro. E ela disse o seguinte. Pastor, houve um mover lá na igreja. Na hora do louvor, a ministra de música pediu autorização para levantar a oferta daquele momento. Para a reforma da igreja. E para projetos que a igreja tinha. E foi levantado num só dia. 400 mil reais. As pessoas estavam dando boi, carro, escritura. Mas sabe por que elas faziam isso? Porque elas estavam vendo o que estava acontecendo. Agora eu pergunto uma coisa para você. Em algum outro lugar você viu as coisas acontecerem? Como você tem visto acontecer de uma forma tão acelerada? Sabe por que a prioridade dessa igreja é você? A prioridade dessa igreja são as pessoas. E por causa das pessoas nós queremos fazer as coisas de forma excelente. Você é a igreja. E você merece. E Deus está envolvido com isso. Amém? Aleluia. Oh glória. Sabe queridos. Eu acho interessante que Jesus disse. Sobre esta rocha. Sobre esta revelação de que eu sou o Cristo. Eu edificarei a minha igreja. Ele não disse eu edificarei o meu clube. Nós não somos um clube. Um clube que você paga uma cota mensal. Para desfrutar de tudo aquilo que ele oferece. Uma igreja não é assim. Uma igreja que você olha para as pessoas. E você está interessado com o bem estar delas. Você não pergunta por desencargo de consciência. Como está? E vira as costas e sai. Ser igreja é se importar com os outros. Sabe queridos. Eu espero que a partir deste culto. Nosso espaço da ação social seja pequeno demais. Eu fiquei com vergonha esses dias. Chegou uma pessoa para. Precisando de uma cesta básica. E eu fui ver o que tinha lá. Eu fiquei envergonhado. Eu queria. Queridos nós precisamos trazer coisas boas para a ação social. Amém? O que você come na sua casa. É isso que você traz. Se você usa um papel higiênico bom. Você traz um igual. Você não vai comprar aquele sabugo. Lixo. Alguns não sabem nem o que é sabugo. Eu não estou dizendo que deve comprar o melhor que tem. Mas igual o que você consome. Porque você ama as pessoas. E você vai dar segundo aquilo que tem. E não segundo o que não tem. Diz a palavra. Amém? Isto é ser igreja. Sabe de uma coisa, queridos? Nós temos um padrão aqui na igreja bíblico. A ação social atende primeiramente os domésticos da fé. Os da família da fé. Porque a Bíblia diz que deve ser assim. Então o alvo da ação social. O primeiro alvo da ação social. Mesmo que esteja alguém lá fora precisando de algo. Primeiramente é o da casa. Quando suprir aqui nós vamos atender os de lá. A Bíblia diz que deve ser assim. Mas graças a Deus nós temos chegado a tantas famílias. Que coisa gloriosa é isso. Sabe, queridos? Eu sei que é importante orar pelas pessoas. Temos que orar pelas pessoas, sim. Você deve ir e orar. Você deve ir e pregar. Mas deixe-me dizer uma coisa para você. A sua oração vai ser muito mais eficaz se a pessoa que vai receber a oração. Ela esteja saciada da fome e livre do frio. É mais fácil ela crer. Sabe por quê? Antes de você falar de Jesus, ela vai ver Jesus. Em você. Nas suas atitudes. Amém? É muito mais fácil. Abre comigo em Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, versículo 15 e 16. Esse texto está falando de fé. Mas eu quero pegar aqui a analogia que foi feita. Porque o princípio está envolvido aqui. Diz o seguinte. Tiago capítulo 2, versículo 15 e 16. Diz assim. Se um irmão ou irmã estiverem nus. Não está falando de nu, de pelado, gente. Pelo amor de Deus. Aqui está falando nu. Precisando de roupa. Amém? Diz o seguinte. Se um irmão ou irmã estiverem nus. E estiverem, e tiverem falta de mantimento cotidiano. E algum de vós disser. Ide em paz. Aquentai-vos e fartai-vos. E não lhes deres as coisas necessárias para o corpo. Que proveito há disso? Que proveito há a sua oração se o cabra está com fome? Que proveito há a sua oração se o cara está batendo o queixo de frio? Aquenta ele e daí fala de Jesus? Supra a necessidade dele. Depois fala de Jesus. Seja Jesus e depois apresente Jesus. Amém? Primeira de João. Vá comigo para lá. Avança um pouquinho. Não é Evangelho de João. É Primeira de João lá no final da sua Bíblia. Capítulo 3. Estou falando do nosso propósito como igreja. Como indivíduos e como igreja. Diz o seguinte. Capítulo 3. Versículo 17. Primeira de João 3. Versículo 17. Diz assim. Você abriu comigo? Se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade. Perceba que você está falando com crentes aqui. Irmão. Crentes. Família da fé. E observando seu irmão passando necessidade. Não se compadecer dele. Como é possível permanecer nele o amor de Deus? Eita. Pense num negócio arrochado. Aí você diz que eu arrocho. Não, o arrocho está aqui. Aqui está dizendo. Se alguém que tem recurso. Tem bens. Observe o seu irmão passando uma necessidade. Não se compadece dele. Não supra a necessidade dele. Como é possível permanecer nele o amor de Deus? Ei. O amor é doador. Deus amou tanto que deu. Ele não reteve. Deus amou tanto que reteve a Jesus. Não. Deus amou tanto que deu. Ah. Eu quero ser como Jesus. Eu quero ser como Deus. Então comece a dar. Porque Deus amou e deu. Obrigado. Pastor Rodrigo. Você é meu amigo. A motivação de vocês me empolga. Mas nem por isso eu vou mudar minha mensagem. Amém? Aleluia. Sabe de uma coisa, queridos? Nós precisamos entender. Que quando nós assistimos alguém em alguma necessidade. Nós estamos sendo Jesus na fila delas. Oh meu Deus. Mais do que isso. Sabe o que a Bíblia diz? Eu estou quase finalizando aqui. A Bíblia diz que quando eu e você estamos assistindo alguém em alguma necessidade. Nós estamos fazendo isso para o próprio Jesus. Mateus 25. Abra comigo. A partir do verso 34. Eu falei que quando nós assistimos alguém em alguma necessidade. Nós estamos sendo Jesus na vida delas. Mas que mais do que isso. Nós estamos fazendo isso para o próprio Jesus. Mateus 25, 34 ao 40 diz o seguinte. Então dirá o rei e aos que estiverem à sua direita. Vinde benditos do meu pai. Quem vai ouvir isso? Aleluia. Eu tenho expectativa nesse dia. Amém? Eu vou ouvir isso. Ei, venha bendito do meu pai. Amém? Então dirá o rei e aos que estiverem à sua direita. Vinde benditos do meu pai. Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro ou estrangeiro e me acolhestes. Estava nu ou com falta de roupa e me vestistes. Adoeci e me visitastes. Estava na prisão e foste me ver. Então os justos. Quantos justos temos aqui? Então os justos lhe perguntarão. Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer. Ou com sede te demos de beber. E quando te vimos com forasteiro ou estrangeiro. E te acolhemos. Ou nu e te vestimos. Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te. Responder-lhes-lhes-á o rei. Em verdade vos digo. Que sempre que fizestes a um destes meus irmãos. Mesmo dos mais pequeninos. A mim o... Eita! Quando você atende alguém, assiste alguém. Quando você abençoa alguém. Você não está fazendo isso para uma pessoa apenas. Você está assistindo a pessoa. Mas quem recebe é Jesus. É como se você estivesse fazendo isso para Ele. E naquele dia glorioso. Você vai ouvir. Ei, pode entrar. Porque você foi Cristo lá na terra. Você foi como eu. Você andou fazendo o bem. Andou em compaixão. Andou em amor. Você andou em fé. Você andou da maneira que eu andei. Por isso você pode entrar. Venha bendito, abençoado. Esse é o teu lugar. Aleluia. Sabe de uma coisa, queridos. Eu creio que chegou o tempo de nós sermos uma igreja que realmente faça a diferença. Amém? Eu quero que as pessoas passem aqui na frente. Não fiquem olhando para a fachada da igreja. Não que fachada é bonita. É que elas passem aqui e digam. Esta é aquela igreja que eu ouvi falar. Que igreja? Aquela que esse povo aí é um povo que está fazendo a diferença. Está assistindo as pessoas na cidade. Eles estão fazendo de uma forma diferente o evangelho. Estão vivendo de uma forma diferente. Esta aí. Lembra aquela igreja que eu te falei? Aquela igreja diferenciada. Aquela igreja que está vivendo a palavra. Essa aí. Chegou esse tempo, queridos. De nós fazermos a diferença nessa cidade e nessa sociedade. Amém, queridos? Eu quero que essa igreja tenha cheiro de Jesus. As pessoas entrem aqui. Que cheiro é esse? É cheiro de Jesus. Mas sabe quem vai cheirar Jesus? Os cristãos. Exalando o bom perfume de Cristo. Não só na igreja, mas também lá fora. Amém.